Estas músicas, esta então aqui é super conhecida, foi considerada há bem pouco tempo a melhor música de todos os tempos. E é assim, isto é uma festa, se puderem e quiserem ajudar a cantar, ok? À vontade. Estas músicas, esta é uma festa, se puderem e quiserem ajudar a cantar, ok? One love, one life, it's one need in the night. One love, we get to share with, lazy baby, don't care for you. One love, one love, one love, one love, one love. Did I disappoint you? Or with a bad taste in your mouth? You act like you never, ever And you want me to go without Well, it's too late Tonight To drag the past out into the light We're wrong, but we're not the same We carry each other, carry each other One Do que o lado chama Segura I've become here for forgiveness Abba, Segura